PUR Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje vamos falar de mudança para os estrangeiros. A Lei Geral Tributária indica que o domicílio fiscal das pessoas singulares é o local da sua residência habitual, devendo estar obrigatoriamente comunicada à autoridade tributária. Se uma pessoa sai de Portugal para o estrangeiro para trabalhar, tem que ter em atenção algumas obrigações fiscais, entre elas a comunicação à autoridade tributária da passagem da sua residência fiscal para outro país. Depois de fazer esta comunicação, o contribuinte passará a ser residente no país para onde se deslocou. E é nesse país que passa a ter de declarar os seus rendimentos, de acordo com as regras fiscais aí vigentes. Embora este contribuinte não seja residente fiscal em Portugal, é obrigada a entregar a declaração de IRS no nosso país em três situações. Quando tem rendimentos perdiais, quando tem mais valias pelas vendas de imóveis situados em território nacional, ou quando tem mais valias com a venda de ações de empresas portuguesas. Impostos, eu explico.